Música Vamos sair com tudo com as coisas especiais aí Pra poder tentar abrir uma vantagem E poder administrar o resto do rádio Prova de Ponta Grossa é uma prova nova Ninguém adorou nela ainda Nós estamos buscando o campeonato Buscando a liderança do campeonato Tentar se isolar na liderança Tive ele três vitórias consecutivas Duas no Paulista e uma na Peugeot As especiais são muito boas O piso é bom Não tem como ninguém se queixar aqui nesse rali Porque ele mistura tudo A primeira especial é muito rápida A segunda é muito travada O levantamento ficou bem bom Agora é esperar pra marcar e fazer a nossa parte Quatro Três Dois Um Dois Cinquenta Pra esquerda cinco Zero ponto zero oito a reação E cinquenta pra direita cinco depois Direita cinco e sobe cem Pra esquerda cinco e tem duzentos Concentra Dois Dois Senta Dois Dois Euro Que mudou, esquerda 5, que mudou E tem 100 de novo Pra direita 5 longa agora e tem 200 200 pra esquerda 5 longa e tem 500 Boa, essas duas primeiras especiais foram boas A primeira conseguiu abrir um pouco de vantagem A primeira especial é muito rápida, diferente de tempo não é muito grande Agora acho que conseguimos andar bem aqui nessa especial E passamos alguns sustinhos aqui É bem travado o trecho, mas foi bom 4, 3, 2, 1 Direita 3 com 50 Pra esquerda 3 mais Sobre direita 3 mais, junto de esquerda 3 Junto de direita 2 mais Esquerda 3 e direita 2 mais Direita 5 e 50 Pra esquerda 4 Que é sobre direita 3, junto de esquerda 3 Sobre direita 3, junto de esquerda 3 de novo Sobre esquerda 3, junto de direita 3 mais Sobre esquerda 3 Sobre direita 4, sobre direita 3 e 100 Direita 3 agora e 100 Sobre esquerda 3, junto de direita 3, junto de direita 3 Sobre direita 3, junto de direita 5 Sobre direita 5, sobre esquerda 3 no alto Sobre direita 3 mais Sobre direita 3, junto de direita 3 Sobre direita 3, junto de direita 3 Sobre direita 5, sair da 100 Acreditei que na primeira especial não vai mudar muita coisa, mas na segunda, que é mais fechado, o mato fechado deve estar mais liso. É a estratégia mesma de ontem, sair a primeira para tentar abrir uma diferença e administrar o resto do dia. 4, 3, 2, 1, 50 para a esquerda, 5. E tem 50 para a direita, 5. E sobe 100. Esquerda 3 menos aí em cima. Sobre esquerda 3 mais, junto de direita 5. Sobre uma esquerda 3. Junto de direita 4 no alto que fecha menos na baixada. Esquerda 3, junto de direita 4 no alto que fecha menos na baixada. Hoje conseguimos mais uma vez cumprir o objetivo, conseguimos ganhar a prova, o Clássico foi em segundo, abrimos mais dois pontos no campeonato. Agora estamos seis pontos na frente e agora é ir para a última etapa lá em São José dos Campos e tentar buscar o título. Agora vamos para São Paulo, São José dos Campos, para fechar o campeonato e sair campeão de mais um.